Fala aí galera, sejam bem-vindos ao canal You Lose Gameplay, aqui quem fala com vocês é mais TPA e nesse vídeo aqui nós vamos estar fazendo a quest da Ball Loving Girl, uma quest que promete um arco e uma skill de arco pra quem completá-la, então já vai deixando aí o seu like pra esse vídeo, compartilha nas suas redes sociais e se você caiu aqui de paraquedas ou até mesmo foi convidado por alguém, eu também te convido a descer a tela e clicar no botão inscrever-se, beleza? Não esquece também de clicar no sininho pra ativar as notificações e você ser avisado de quando eu postar um vídeo novo aqui no canal Tranquilo? Lembrando, antes de começar esse vídeo, que nós temos uma playlist recheada de vídeos sobre Sword Art Online Integral Factor Então, quando terminar esse vídeo aqui, faz uma visita aí na nossa playlist e você tendo alguma dúvida, talvez eu já tenha feito até o mesmo um vídeo pra poder responder essa pergunta que você tem sobre o jogo, beleza? Caso você não tenha encontrado nada na playlist, volta aqui e coloca aí nos comentários a sua dúvida que eu posso fazer um vídeo ou até mesmo responder você pelos próprios comentários Tranquilo? Bom, então vamos lá, vamos fazer essa quest aqui, eu não sei se vocês se lembram mas quando nós tivemos o lançamento da adaga, nós também tivemos uma quest e essa quest nos deu uma adaga de nível baixo e uma skill que poderia ser upada até no máximo duas estrelas vamos ver se essa quest aqui vai ser a mesma coisa, se vai ser uma quest bem básica mesmo como vocês viram ali, é uma quest de nível 10 eu ainda não fiz, não testei o arco e vamos lá, vamos testar esse arco aí, vamos ver se é legal aqui tá dizendo que nós temos que pegar 10 itens do Cobol de Henchman nossa, nós vamos ganhar uma skill de 3 estrelas pô, tá bom demais eu não lembrava disso ali lá na... quando eu fiz o vídeo de review que vai tá aparecendo aí no card aí o vídeo de review do novo andar, da nova atualização beleza, vamos lá aceitei a quest e tranquilo, provavelmente vai ser uma quest bem parecida com a que foi da adaga nossa, faz muito tempo que eu não venho aqui nesse mapa nossa, que estranho, agora tá marcado aqui em cima do... dos monstros, né, a distância que você tá dele legal nós vamos ter que vir aqui pra esse outro mapa e beleza, vamos ver se aqui já é assim já começa aqui a nossa caçada já peguei duas peças, vai ser bem rápido deve ser um drop bem básico desse... desse monstro e tá dando 4 pontos de... weapon... weapon experience até que tá dando bastante ponto de... de experiência pra arma usar esses skills aqui pra poder ficar um pouco mais rápido e beleza, vamos pra lá já conseguimos aqui os itens foi bem fácil, é uma quest bem simples não tem muita dor de cabeça não tem dor de cabeça nenhuma pra falar a verdade né, não sei se você estiver num nível bem baixo mas não deve ser muita coisa que... que vai fazer diferença mesmo se você tiver começado a jogar há pouco tempo se você ainda estiver no nível 5 ou até mesmo, né, no 10 não vai ser uma quest que vai te dar tanta dor de cabeça o monstro só vai demorar um pouquinho pra cair mas ele vai cair do mesmo jeito e beleza, estamos de volta aqui no Teleport Gate Plaza vamos falar aqui com a Ball Loving Girl vamos dar as peças pra ela ela vai dar uma quantia bem legal de coal e vai nos dar o arco e beleza galera, eu vou testar o arco aqui nesse vídeo vocês vão ver um pequeno cortezinho aí né, de eu equipando na minha arma secundária o arco, beleza? então, já volto beleza galera, já equipei e tô aqui em Origin Plains vou testar aqui o arco olha a distância vamos aqui porque tem muita gente olha a distância que eu posso atacar com isso eu acho que o guerreirinho ali tá até tentando fazer pare comigo olha a distância é muito legal pra você olha a distância que eu tô pra você poder usar vamos tentar, ó vocês estão vendo ali na skill a parte da distância quanto mais perto eu fico do alvo maior ali vai ficar a numeração ainda vai ficar numa distânciazinha legal que isso aí é o dano que eu posso dar de acordo com a distância que eu tô do meu alvo e isso vai influenciar bastante aí na quantidade de dano que eu posso dar então vamos fazer um teste aqui, ó deixa a skill carregar eu vou fazer o teste com uma dessas abelhinhas aqui, ó primeiro eu vou mostrar quando tiver com 1.0 ah não, ele automaticamente já vai eu acho que eu errei, né deixa eu ver aqui, ó vou tentar botar uma distância um pouco um pouco diferente ah, ele desviou até mesmo a mecânica do switch é vamos lá 1.4 deu vários goods ali não deu aquele dano todo lá com o perfect vamos ver agora aparecendo o 1.3 se o bicho ficar quieto né, vai ajudar como vocês podem ver o cooldown da skill é um pouquinho é um pouco alto vou dar um teca aqui só pra marcar nossa, olha o dano que isso deu tá bom que esse é um um monstro de nível opa, agora 1.3 aqui ó, não apareceu nenhum tipo ali de de marquinha dizendo, né como é que foi o ataque se foi legal perfeito ou não vamos ver aqui 1.5 mostrou o total e mostrou o perfect e então é isso aí galera esse daí é o arco achei bem legal a mecânica dele essa mecânica de de distância você acertar os os mobs a distância e isso influenciar no dano achei bem interessante tem outro tipo de skill também que eu ainda não tenho ó nossa deu uma piscada legal os bugs do jogo não param mesmo né que tem uma tem um outro tipo de skill ó consegui vários perfects e assim que eu tiver né e fortalecer o meu arco eu trago aqui pra vocês né caso o arco vire a minha arma secundária e eu mostro e acabo mostrando pra vocês beleza bom galera esse foi o vídeo eu espero que vocês tenham gostado né essa daí é a nova arma do jogo o arco pra quem não viu ou pra quem tá chegando agora né no jogo já vai pegando aí as mecânicas caso você queira jogar de arco o arco ele é uma arma de impulso beleza ele é o elemento dele é bem parecido com o da rapier e geralmente as skills né de arco vão ser de perfuração vão ser do tipo de perfuração tranquilo então bom se vocês quiserem saber mais sobre isso é só esperar porque eu vou fazer um vídeo falando sobre as armas do jogo beleza eu vou ficando por aqui não esqueço aí de clicar no like pra ajudar o canal compartilha esse vídeo nas suas redes sociais se você caiu aqui de paraquedas ou até mesmo foi convidado por alguém desce a tela e clica no botão inscrever-se beleza clica também no sininho pra poder ativar as notificações e você ser avisado de como postar um vídeo novo aqui no canal beleza na descrição desse vídeo vão estar os links das redes sociais do canal o link do nosso blog a toca do loser e também o link do nosso servidor no discord se você está querendo encontrar uma galera BR que joga Sword Art Online Integral Factor é só dar uma olhada no nosso servidor beleza que lá tem a galera aí que está sempre jogando e também é a galera da nossa guilda a Dream Lords que é a guilda aqui do canal beleza bom muito obrigado por ter assistido esse vídeo obrigado aí por todo o apoio que vocês dão aqui pro canal eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo falou e aí Obrigado.